Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Lula, logo de cara no vídeo, tá? A informação não é minha, a informação não é de nenhum veículo aqui de Pernambuco. A informação que surgiu é do UOL, do Site UOL, Site UOL. Eu tô falando logo isso de cara, porque já vai aparecer os caras, isso de novo, esse assunto de novo, irmão, a gente tem imprensa, irmão, a gente tem comunicação. Sai informação, a gente tem que trazer a informação pra todo mundo. Se você não gosta, aí paciência com você, o Site UOL e a sorte, tá? Mas já deixando claro, informação do Site UOL, segundo o site, óbvio, Diego Souza, ele tem ali uma possibilidade de jogar no esporte, existe uma possibilidade. Diego Souza decide jogar até o fim do ano, espera Grêmio, mas atrai interesse. Eu vou estar falando pra você nesse vídeo sobre essa matéria que acabou de sair. Fica tranquilo que essa importa esse vídeo, a gente vai direta ao assunto aqui. Só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, hormônio, informações. Essa informação saiu há algumas horas e a gente já tá trazendo a informação pra vocês aqui. Então, pra não perder nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que eu sei que você não vai se arrepender, que aqui é conteúdo na lata, só informação, informações que sejam interessantes, que chamem a atenção, essa é uma delas, a gente traz pra vocês aqui. E outra coisa, meu querido, se você quer comprar a camisa oficial do teu clube de coração, do Esporte Santa Cruz, Náutico, Bahia, Ceará, Fortaleza, Flamengo, Corinthians, você pode comprar tudo na Centauro, que é a maior e melhor loja de itens esportivos do Brasil. Lá você tem 10% de desconto utilizando o cupom LUNO87. LUNO87, cara, se você fazer uma compra de R$500, tem R$50 de desconto, R$1.000, você tem R$100 de desconto, você tem sempre 10% de desconto. Então, não perde tempo, o link tá na descrição, você clica, escolhe o teu produto, aí você vai na aba lá, cupom, coloca LUNO87 e você já tem um desconto. E dependendo da tua região, o frete sai grátis. Então, aproveita, as coisas estão difíceis, então aproveita o desconto da Centauro, tá? Lembrando que esse link dessa informação já tá na descrição do vídeo, então você pode clicar pra ler com calma, porque às vezes eu falo, né, e coloco o link, cara, isso é mentira, tem um link, pô, da notícia, mas isso é mentira. Enfim, vamos lá. Diego Souza decide jogar até o fim do ano, ou seja, o Diego Souza, ele tinha essa ideia de se aposentar. Só lembrando, o Diego Souza nessa temporada, ele não, praticamente não fez, ele praticamente não, ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Fez uma cirurgia, tá recuperado, se condicionando pra voltar a jogar, tá? Espera Grêmio, o Diego Souza espera Grêmio, mas atrai interesse. Ele fala o seguinte, ó. Diego Souza não pensa em se aposentar ao fim do seu contrato com o Grêmio, na conclusão deste mês. O contrato dele acaba dia 31 desse mês. Dia 31 não, né? Final de semana, dia 30 eu acho, né? Mas acaba o final desse mês. O atacante de 37 anos espera um movimento do Clube Gaúcho para renovar seu vínculo, mas já desperta interesse no mercado da bola. Vamos lá. Eu acho muito, muito difícil o Grêmio renovar com o Diego Souza, tendo em vista que ele já tem lá o Soares, que é centroavante, nato, e tem o Vina, banco ali, que também joga muita bola, então eu não consigo enxergar onde o Diego Souza vai jogar. Eu acho que ele só renovaria se de fato o Grêmio quisesse renovar para poder segurar até dezembro e fazer uma despedida, por ele ser amigo do Renato Gaúcho. Mas acho muito complicado ele renovar esse contrato. É um achismo, pode acontecer, tá? O atacante de 37 anos, como eu falei, espera o movimento do Clube Gaúcho para renovar, mas desperta interesse no mercado. Ele fala o seguinte, o atacante esperava ser procurado pela direção para esticar o vínculo por mais seis meses, mas não descarta deixar o clube. Quem está de olho, ó, isso é a parte do esporte, quem está de olho na movimentação é o esporte. O Clube Pernambucano tem Diego Souza como um de seus ídolos e vai se apresentar como destino caso o desfecho no sul não seja positivo. Essa aqui é a informação do UOL. Ele fala aqui, ó, de acordo com a apuração da reportagem, a opção de encerrar a carreira no rubro negro também é vista pelo jogador. Diego Souza tem 11 jogos nessa temporada, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ele se recupera de uma lesão, como eu falei no início do vídeo. Vamos lá. Primeiro, Diego Souza não vai ficar no Grêmio, velho. Não vai ficar no Grêmio. Acho muito complicado o Grêmio renovar com o Diego Souza. Tem um salário alto. É um jogador que não vai aceitar uma redução gigantesca. Acho muito difícil ele aceitar. Então, acho difícil ele ficar no Grêmio. Segundo ponto, tá? Diego Souza, ele não fez nenhum gol nessa temporada. Não deu nenhuma assistência, está se recuperando de lesão. Então, é um jogador que não agregou nada para o Grêmio nessa temporada. Apesar de ter uma grande identificação e ser grande amigo do Renato Gaúcho, isso complica. Para a gente fechar de vez aqui a situação do Grêmio. Falando agora do esporte, todos os diretores, o presidente do esporte, todo mundo nega qualquer coisa de Diego Souza. Desde o ano passado, onde o Diego Souza estava tudo acertado com o esporte, desistiu para jogar no Grêmio, para renovar com o Grêmio, tendo em vista que o Grêmio já tinha dispensado o cara, depois voltou atrás e renovou. Desde o ano passado que aconteceu aquela situação que o Yuri Romão falou aqui no canal, que estava 70% certo e ele não veio, ficou meio que o pessoal meio chateado. Não ficaram com raiva do cara, até porque o Yuri Romão é amigo dele, o Carreiras é amigo dele, então a galera tem esse contato com o Diego Souza. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto, para analisar o Diego Souza jogando em uma Série B. Pô, ano passado, os números dele não foram ruins. Ele jogou 32 partidas pelo Grêmio na Série B, 14 gols e 5 assistências, ou seja, um número muito bom. Em 32 partidas, ele teve participação direta em 19 partidas, ou seja, é um jogador que se a gente pegar a velha e boa calculadora, pegar lá, a gente dividir ali, 19, mesmo ele tendo partidas que ele não jogou, mas se a gente pegar lá, 19 partidas e dividir, 19 dividido ali por 38, a minha calculadora deu um branco aqui, já pensasse, agora foi, 19 dividido por 38, ele vai ter uma média de meia participação de gol por jogo, ou seja, a cada duas partidas, ou ele faz um gol, ou ele dá uma assistência. Isso para mim é um número muito bom, muito bom. Se você pegar o Wanderson, que não entrega, Gabriel Santos, que também não está entregando, se você pegar os jogadores que estão entrando e não estão ajudando o esporte, ele vai ajudar muito mais. Kaique, olha o time do esporte, o banco, Kaique, Wanderson, e o Gabriel Santos, que não estão rendendo. Então, ele já renderia muito mais do que todo mundo. Luna, como seria a situação dele com o Wagner Love? Isso aí seria um problema que o Anderson Moreira teria que resolver. O Diego Souza não dá para jogar de meia, mas o Wagner Love está conseguindo jogar dessa forma. Talvez, se existia ali um rodízio, e isso acontecia muito, vocês lembram, na época do Diego Souza e do André. O André, ele voltava, às vezes o Diego Souza estava sendo travante e vice-versa. Então, eles podem se entender. Crá que se entende, irmão, crá que se entende. Isso aí não seria um problema. Mas eu acho que o esporte só aceitaria o Diego Souza se ele aceitasse reduzir esse salário. Aí, meu querido, seria uma outra situação. O Diego Souza, ele tem mercado sim, não se iludam. Ele teria mercado para jogar em uma Série B por um Vitória, um Atlético-Loraniense, um time que pagaria uma boa grana para ele. Então, ele teria que querer muito. Desde o ano passado, eu não sei se o Diego quer jogar no esporte de fato. Por mais que saiam essas informações aqui, por mais que a UOL tenha trazido essa informação aqui, vem até o nome do repórter aqui, que trouxe isso aqui, é o Marinho Saldanha de Porto Alegre, que acompanha o Diego Souza no dia a dia. Por mais que essa galera tenha uma credibilidade, eu acho muito complicado o esporte aceitar o Diego Souza e o Diego Souza querer vir jogar no esporte. A não ser que no mundo perfeito, os caras de contato falam, quero jogar no esporte, me paga aí um salário por desempenho. Aquele famoso contrato de produtividade. aí muda todo o cenário. Você teria um contrato de seis meses com ele, acabou na Série B, aí cada um segue sua vida, acho que seria interessante. Lembrando, Diego Souza não fez nenhum gol e nenhuma assistência nessa temporada. Nessa temporada, repito, para deixar claro como é que está a situação de um jogador que não está boa esse ano, porque teve, óbvio, uma lesão. Ele jogou algumas partidas apenas, não é muito interessante não. 2023, lutando aqui no Transfermark, se a gente for analisar aqui, ele jogou sete partidas pelo Gaúcho, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Duas pela Copa do Brasil, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Uma na fase final do Gauchão, um jogo, nenhum gol, nenhuma assistência. Então nove jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Essa é a informação que a gente tem. Quero ver a tua opinião, fala para mim, deixa aqui nos comentários, traria o Diego Souza ou não. Eu sei que muita gente divide, muita gente gosta, eu particularmente gosto muito do Diego Souza, cara, mas se for um jogador para chegar e não agregar para esse elenco ou o Anderson entender que não encaixa no jogo dele, eu acho melhor nem trazer, tá? E eu acho interessante o seguinte, se o esporte não quer trazer, não tem interesse, já externa publicamente isso. Para não ficar essa novela, porque meu amigo, vai ficar essa novela, se trazer informação, eu vou ter que trazer aqui, a gente vai trazer para vocês aqui. Então, para cortar logo, vem logo publicamente hoje, se não tem nada, já fala logo, tem nada, ninguém nem falou com ele, essa notícia não é verdade e a gente já encerra por aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.